A seleção brasileira feminina de futebol se junta neste sábado para iniciar a preparação visando o Amistuso contra a Holanda na próxima quarta-feira e logo depois o início da preparação para a Copa América. A estreia será no dia 12 contra a Bolívia. E sobre isso falou com exclusividade ao Prêmio Esportes, em parceria com o Planeta Futebol Feminino, o treinador Oswaldo Avares, o Vadão. No cargo desde abril, o treinador já teve três jogos sob o comando da seleção. Nessa ocasião, sem Marta, sem Debinha e sem Rosana, o Vadão começa falando sobre as ausências e justifica o fato de não poder contar com as atletas que atuam no exterior. Em relação a Marta, a Debinha e a Rosana, jogadores que foram convocadas, foi feito o pedido da CBF para os clubes com antecedência, só que os clubes se negaram a liberar essas jogadoras. E aí a gente optou, obviamente, até porque não tinha outra opção, nós temos que substituir a jogadora Poliana e a jogadora Darlene esteve conosco na convocação anterior. Já pensando na renovação, Vadão fala sobre Andressinha, que aproveitando essas ausências dessas três atletas, pensou em convocá-la justamente para dar experiência para a atleta. Confira. E é uma jogadora, até pela característica minha de sempre ter lançado jogadores no masculino, então é uma menina que a gente tem uma confiança muito grande, e com a ausência da Marta e da Rosana, a gente entendeu que era o momento para já até começar a colocar aos poucos e iniciar uma renovação, porque o foco da Olimpíada são daqui a dois anos, então a gente não sabe daqui lá o que vai acontecer. Sobre o amistoso, o treinador Vadão fala sobre a necessidade de enfrentar seleções de outro patamar, no caso, a Holanda. Vamos conferir o que ele disse. Então esse amistoso é exatamente para isso, para a gente jogar com equipes de um outro patamar, para ter uma ideia do que nós vamos enfrentar aqui no Campeonato Sul-Americano. Está aí o Vadão falando sobre a expectativa para o amistoso e para a preparação da Copa América. Quem falou com a gente também com exclusividade foi a Calan, zagueira do Centro Olímpico, volta a ter chances com a seleção brasileira. Ela foi chamada na primeira convocação nos Jogos contra a França e contra a Nova Zelândia, porém não foi utilizada nas partidas. Dessa vez, ela está entre a equipe principal e ela conta a surpresa de ter sido convocada. Quando saiu a convocação, eu sou um pouquinho antes, mas não sabia que já era lista para o sul-americano. Pensei primeiro que seria o amistoso para a Holanda, essa preparação e, claro, mesmo assim, eu já tinha ficado bastante feliz, bastante contente, mas uma oportunidade de mostrar. Ela lembra também que essa é a primeira convocação no qual ela vai participar de um torneio oficial com a camisa da seleção. Ela comemora esse fato. E agora um pouquinho mais especial, porque pela seleção principal, se eu não me engano, não é o primeiro campeonato oficial que eu estou indo. Já fui em várias viagens, em vários jogos, em vários amistosos, mas nunca assim oficial. A atleta reconhece o favoritismo da seleção brasileira, mas deixa claro que o nível dessa competição especial, dessa Copa América, é bem diferente dos anteriores. A gente sabe que a gente, querendo ou não, é favorito ainda mais numa competição que é um sul-americano. Porém, o nível do sul-americano está bem diferente do que a maioria das pessoas pensam. A gente sabe que são seleções que evoluíram bastante, que põem muita dificuldade. A gente percebeu isso naquele torneio do Chile, que evoluíram. Só que o melhor de tudo é que agora a gente vai ter tempo para treinar. Aí Calan lembrando o torneio dos jogos sul-americanos que aconteceram em março, quando o Brasil ficou com bronze, perdendo justamente a semifinal para a Argentina nos pênaltis. A seleção deve viajar nesta segunda-feira para a Holanda, para a partida de quarta contra as donas da casa. Depois disso, volta para o Brasil e inicia a preparação visão na Copa América, que acontece no dia 11 e vai até o dia 27 de setembro. O Brasil estreia com a Bolívia, depois pega o Paraguai, o Chile, a Argentina, isso tudo no grupo B. Dois times de cada grupo passam, vão para o quadrangular final e as duas melhores, primeiro e segundo, vão com vaga direta para a Copa. A terceira disputa, uma repescagem com a equipe da CONCACAF. Confira a lista das atletas convocadas no rdpremiesportes.com.br ou também no planetafutebolfeminino.com.br. Eu sou Rafael Alves para a Premiesportes, em parceria com o Planeta Futebol Feminino, falando sobre a seleção feminina. Premiesportes, o seu esporte sempre no caminho do bem. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.